Vamos a caminho Fala aí, Matheus Nós estamos na floresta amazônica com o meu cachorro de caixa Vamos, Meg, vai Gente, e aí, galera? Beleza? Gente, hoje nós estamos fazendo uma aventura, explorando e nós entramos na mata aqui do lado do vizinho e vamos tentar sair lá em casa Onde você está indo, amor? Olha o coisinho Aí o Matheus insistiu em trazer a Meg, mas na corrente, senão ela fica fuçando tudo quanto é trem Ela sai por lá Não sei se o cordinho sai lá em casa Não para, não para Eu acho que não Ali acaba A Meg tá doida querendo fuçar, ela não deve, né, Meg? Eu não vou mais falar Nem, mãe Estou esperando, mãe Ah? Ah, então vai ter que ir fazendo a picada aqui mesmo O que aconteceu? Nem eu nunca andou no mato fechado assim Vamos ver Carnice Vem, Meg Vem, vem Meg, vamos Já tá escondendo no like aí Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E acompanha nós aí nessa aventura Nós nunca andou aqui não Foi até a primeira vez Então se nós se perder aí Vocês vão se perder junto com nós E uma coisa eu sei Nós vamos pegar uns carrapatos Porque aqui na mata É cheio de carrapatos O Matheus e o Henrique Andou um pouquinho Com o rico final Do semana passado Pegou um baita Isso aqui na época das águas Deve alagar tudo Carnice parece que aumentou mais Olha o corguinho ali Vai, Meg Olha o corguinho que passa lá em casa Galera Aqui já é mais corrente a água Mais limpinha Mas ali, ó Tá pra pescar ali, amor Mas nem sabia que ia encontrar esse lugar, né Não sei se vocês vão conseguir ver, galera Olha ali, ó Olha ali, tem um lugar bom Limpão ali, ó Só é brejo na beirada Barro, né Mas sobe no pau Aqui Menino Sobe nesse pau aqui, ó Joga a varinha Uma pra ir atrás da outra Nem que seja caralho Eu sei que tem nesse rio Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanto tempo Arragaçar pra Chegar lá No nosso lado Lá E o pau Dá pra atravessar lá do outro lado É de vaca, né Ó o corguinho Ó o corguinho Aqui nesse lugar aqui, ó Com a varinha Deve pegar umas traíras boas Vai, né Vai, Mego Vai, Mego Deixa ela descansar um pouquinho Se você andar Ela vai andar Ela vai querer ir beber água Tá deitando Tá deitando Vai ter um saco de vermelho Ah, Neg E aí, Matheus Vai querer voltar de tarde Levar umas mordinhas De pernê longa E pegar uns carrapatos Tem problema Pegar carrapatos, não? Nem pernê longa? Uhum Tem problema, não E daí, Ameg Voltar de tarde Com a varinha? É O peixe tem Tá pulando ali Ah, Matheus Jogar a varinha Aqui também Aquele buritinho ali Já é lá em casa, não é não? Não Na próxima vez Você não traz Já sabe como é que é Bem, Mel Mas é gostoso andar assim A parte ruim é pegar os carrapatos Eu gosto de andar assim Vai do mato Explorar É a primeira vez, hein, Matheus Vai, Linha Ui Seu pai já tá perdido Vai, Linha Vai, você que tá guiando aí? Sabia que ia dar nisso? Vai, negra, vai, vai, vai. Vai, negra, negra. Vai, negra, negra. Vai, negra, negra. Caminha a carreira de bicho, menina. E aí, galera, o que vocês estão achando da nossa caminhada explorativa aqui no meio da selva? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí. Vai, tá seguindo um carreador aqui, que com certeza é de bicho. Tá batido. Tem caçador aí. Nosso amigo Milton, né, amor? Tem um canal de caça lá. Esse aqui é um triero de bicho. Tá amassadinho, não é? Tá seguindo o triero. Não sei que bicho. Nessa selva aqui. Parece lá com as bandas lá de onde ele faz as aventuras dele. Olha que arvulha. Vem enquanto eu olhar pra trás, pra ver se não parece um osso por trás. Olha lá, um trinho lá do outro lado, tá vendo? Marrou? Muito bom. Não foi, Matheus. Por aqui é melhor, amor. Tô pinicando, hein? Por quê? Vai, vai, vai. Pinicando? Me arrependi porque alguém tem o meu casaco. Vai, Ney, vai. É porque aqui, semana toda, tá frio, gente. Passa por baixo mesmo. Não dá, Tom. Dá sim. Não dá, Tom. Solta a minha golita. Vamos, vamos, vamos. Ah, Magno, palma, tudo bem. Hã? É brejo. Passa por lá, meu Deus. Passa por lá. É brejo de longe. Peraí. Uai, amor, aqui, ó. É brejo? Aqui, ó. Segue aqui, ó. E aqui também, hein, Tom. É brejo de longe. Tá lindo. Ó, já dá pra ver o gradeado ali, mas eu não sei se é lá em casa ou no vizinho. Já estamos chegando. Por quê, mamãe? Por quê? Por quê? É, olha ali, ó, que você cortou ali. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Ó o cordinho ali. Vai, amor, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Ele tá se melecando. Vem, Meg. Vai, Meg. Vai, Meg. Gastamos dezesseis minutos. É, ó. Vai, ó. Pra chegar aqui. Solta ela aí, já. Chegamos. Aqui em casa, nos tanques, ó. Ó, ela é em casa, ó. E é isso aí. É, amor? É isso aí. É. Um abraço aí. Uma caminhada aí na massa. Né, Matheus? Deixa o likeão aí. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos chegar no um milhão. É, ó. É isso aí. Tchau. Obrigada. Obrigada.